Aproveitando o lançamento da MasterRide 150, arranjou e anunciou 4 novos modelos de moto inéditas aqui no Brasil a serem lançadas agora em 2022. Dessa vez eu irei te mostrar uma delas com mais detalhes. Por isso, se você interessou em conhecer essa novidade, fortaleça com seu like e vem comigo! Amigo, aprenda com Peter Jordan, o criador do maior canal nerd do mundo, como fazer o seu canal no YouTube crescer e monetizar o suficiente para você viver de YouTube. Link na descrição. Pelo visto, arranjou e aqui do Brasil representada pelo grupo JTZ Motos, está percebendo o potencial do nosso mercado de motos e prometeu para 2022 trazer a DR300. Para quem não conhece, ela é como se fosse uma irmã da DR160 já vendida aqui no Brasil. A DR300 possui um motor de dois cilindros com 298 centímetros cúbicos e refrigeração líquida, capaz de entregar potência máxima de 28,8 cavalos a 8.500 e 2,83 quilos de torque a 6.500 giros. Ela é uma Nakti com visual que dá a impressão de ser uma moto de maior cilindrada. A suspensão dianteira é invertida, enquanto a traseira está monoamortecedor com pré-carga e 7 níveis de ajuste. Já seus freios são a disco com sistema ABS de dois canais, feito pela Bosch. E se você quiser conhecer os outros três lançamentos da Ranjou, aqui no Brasil, o link dos vídeos está aqui na descrição, ou se você preferir, eles também irão aparecer como sugestão no final desse vídeo. Confira e fique por dentro dessas novidades também. Voltando à DR300, com data prevista para 2022, ela ainda não tem preço definido aqui para o Brasil. Mas aonde ela já é vendida, seu preço é um pouco elevado, ao qual me faz acreditar que ela será lançada em nosso mercado para concorrer com a MT-03 da Yamaha e Z400 da Kawasaki e CB500 da Honda. O que no meu ponto de vista não será uma boa jogada da marca, e sim se fosse para concorrer com a Twister e Fazer 250. Aí sim, na minha opinião, seria uma boa jogada. Mas e na sua opinião? Acha que a DR300 da Ranjou vai ter futuro aqui no Brasil? Sim ou não? Comente a sua opinião, pois eu tenho interesse em saber o seu ponto de vista. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos, assim como esse. Se inscreva!